Vila Velha Uma das cidades mais bonitas e privilegiadas do Espírito Santo. Sua imponente localização, de frente para o Atlântico, desenha uma das orlas mais atraentes do Brasil. Com incríveis 36 quilômetros de litoral, recortado por praias, nossa cidade encanta e conquista o coração de quem a conhece. Cidade acolhedora, de belezas naturais e monumentos históricos, como o Convento da Penha e a Igreja do Rosário, construídos no século XVI e o Forte de São Francisco Xavier, do século XVII. O Morro do Moreno, formado pela Mata Atlântica, possui locais para pesca, rapel, trilhas, bicicleta de montanha, rampa para voo livre, fonte com água mineral e uma bela vista para as cidades de Vitória e de Vila Velha. Além do farol de Santa Luzia e o bauniário da Barra do Zucu, que sob o ritmo do Congo, é cantada por grandes nomes da música brasileira. Vila Velha também é famosa por ser a terra do chocolate. E que tem como vizinha a capital do estado, Vitória, interligada pela quinta maior ponte do país. A região tem excelente e reconhecida vocação para investimentos, pela sua economia estável, progressista, promissor ao turismo e negócios. Ancorados pelos seus importantes portos e pela sua localização estratégica, oferecendo ágil acesso aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pelas BR-101 e 262, quanto pelas pontes aéreas, no moderno e internacional, a aeroporto de Vitória. Tudo isso há poucos minutos de Guarapari, um dos principais balneários do Brasil. Visitado por turistas de todo o mundo, com suas dezenas de praias paradisíacas, a famosa areia monazítica e a intensa vida noturna e gastronômica. E mais, Vila Velha está a 50 quilômetros de Domingos Martins, na incomparável região de Montanhas Capixáguas. Município que se encontra ao charmoso Parque Estadual Pedra Azul, com os mais renomados restaurantes, hotéis e pousadas, belezas naturais exuberantes e terceiro melhor clima do mundo, segundo a ONU. E é aqui. em Vila Velha, que está sendo construído, um dos maiores empreendimentos imobiliários do Brasil. O Taj Home Resort. Um empreendimento de luxo, em um terreno de 30 mil metros quadrados, de frente para o mar. Com duas torres, uma de 25 e outra 50 andares. A maior torre residencial do Espírito Santo, mais de 21 mil metros quadrados, compõe a mais fascinante área de lazer. Serviços e paisagismo jamais visto, em um empreendimento residencial de frente para o mar, a 10 minutos do centro da cidade e a 15 minutos da capital. Tudo isso está aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E o Taj Home Resort está de braços abertos para receber você. Grande, cada vez mais em comum. O tem para o mar. T Obrigado.